Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Vroom, criado para te conectar com as melhores promoções de carros e motos em Brasília e também no entorno. Além disso, a gente sempre passa dicas de manutenção para você cuidar melhor do seu carro. Roda a vinheta, diretor. Tá de olho num carro para comprar? Nem perde o seu tempo. Acelere direto aqui para a TK Renault no Cia Trecho 1 barra 2. A concessionária tem carros à pronta entrega, com pagamento facilitado e taxas a partir de 0,9 ao mês. Aproveite! O novo Quiz 2023 já chegou aqui na TK, o carro mais econômico do Brasil. O SUV dos compactos ainda está mais bonito, seguro e confortável. Se liga na condição. Entrada mais parcelas de R$ 789 no plano Troca Fácil. Quer um carro maior? Tá rolando festival SUVs com condições imperdíveis para capto e duster com novo motor turbo. Anote aí, R$ 10 mil de bônus na troca do seu seminovo, mais em placamento grátis e taxas a partir de R$ 0,90 ao mês. Por falar ainda, C-Turbo, venha fazer um test drive em mais essa novidade da TK Renault. São 170 cavalos, robustez e muita potência para você encarar qualquer aventura. Carros à pronta entrega e oferta de verdade é só aqui na TK Renault. Chega de sonhar. Chegou a hora de realizar. E a TK Fiat vai te ajudar nisso. Modelos novos e seminovos com as melhores condições de Brasília. Quer ver só? Tá rolando a promoção IPI em dobro da TK Fiat. Taxas lá embaixo e preços que cabem no seu bolso. Tá procurando um carro econômico para o dia a dia? Fiat Mobi é a escolha certa para você. Na versão Like, ele sai a partir de R$ 59.990 com taxa de 0,99% ao mês. Quer espaço para bagagem e para viajar tranquilamente com a família? Gran Siena, o maior porta-malas da categoria, a partir de R$ 69.900. Se a tua pedida é estacionar a picape mais bonita do Brasil na sua garagem, você compra a Fiat Toro Flex automática por R$ 119.900 e com taxas a partir de 0,79% ao mês. Vai dar jogo, hein? Para fechar, Fiat Argo 1.0 a partir de R$ 69.900 com taxa de 0,79% ao mês. E tem facilidade também na hora do pagamento. Todo o estoque de carros novos e seminovos em 10 vezes no cartão de crédito. Chegou a hora de você realizar os seus sonhos aqui. O que é oferta de verdade, você já sabe. Só a TK Fácil. Está de olho num seminovo com procedência e ótimas condições de pagamento? Eu tenho um convite para você. Venha conhecer as lojas da JK Veículos. São três endereços para você escolher. Em Taguatinga, Ceilândia e o mais novo deles, em Samambaia Norte, na QI 416, próximo ao Corpo de Bombeiros. Um espaço moderno, bem localizado e com uma grande variedade de modelos. De popular a prêmio. Todos revisados no próprio Auto Center da JK Veículos e com garantia estendida de até dois anos. Agora comigo. Sou o Felipe, gerente comercial da JK Veículos Samambaia. Que tal adquirir o seu presente conosco? Comprando um carro neste mês, você pode ganhar uma TV de 42 polegadas na hora. Comprou, ganhou. E ainda escolhe banco de couro ou IPVA 2022, grátis. JK Veículos, a loja de seminovos que mais cresce no DF. Vire a chave da sua independência financeira com Artes by Hungria. São mais de 30 produtos para você revender e se tornar um empreendedor de sucesso. Falando de carros, a grande novidade são os cheirinhos com 4 fragrâncias exclusivas. Comprando a caixa com 50 unidades, cada cheirinho sai por apenas R$ 4,99. Uma ótima oportunidade para vendedores independentes e também lojistas. Ainda tem shampoo, lava seco, produto para higienização interna, hidratante para couro e plástico e muito mais. Para você conseguir até 100% de lucro. E família, outra sacada muito legal é fazer os nossos cursos profissionalizantes. Temos cursos tanto 100% presencial quanto 100% online. Para você alcançar aí a sua independência financeira e você se tornar o seu próprio patrão. Quer saber mais? Entre no nosso site www.com.vc Quer ir além? Seja um franqueado Artes by Hungria e monte o seu próprio centro de estética automotiva com todo o suporte e treinamento dos maiores especialistas de Brasília. Artes by Hungria, a arte de fazer bem feito. Nesse mês de abril, a Honda Canopo Ceilândia preparou muitas promoções pensando em você que vai sair de Honda zero quilômetro. Para quem busca consórcios sem juros, com 26 contemplações mensais e parcelas que cabem no seu bolso. A partir de R$ 151,22. E fechando o negócio, você leva camisa, squeeze e chaveiro na hora. E para você que quer saber dos modelos mais vendidos da Honda, aqui na Canopo os preços estão lá embaixo. Com condições exclusivas para você sair de moto zero quilômetro. CG-160 Start, modelo econômico e pronto para sua rotina. Com entrada facilitada e parcelas de 48 vezes de R$ 331,85. CG-160 Fan, a moto para o seu dia a dia. Com painel digital, rodas de liga leve e freio CBS. Com entrada facilitada, mais parcelas de R$ 362. Estou te aguardando aqui na Canopo Ceilândia. E aqui também tem promoção de financiamento pelo Banco Honda, com entrada reduzida. Você só não sai daqui de moto nova se não quiser. Honda Canopos Motos Ceilândia. A maior e melhor, a verdadeira Honda. Você comprou um carro financiado nos últimos meses, nos últimos anos e acha que as parcelas estão altas demais? É hora de conhecer a Economy Assessoria. Uma empresa super séria, com credibilidade e atuação em todo o território nacional. Agora a gente vai mostrar um caso prático que acontece com a maioria dos brasileiros. A pessoa compra um carro, não é empolgação, às vezes não faz tantos cálculos e no final do prazo acaba pagando por outro muito mais caro, até com o dobro do preço. Né, Tiagão? É isso mesmo, Cleiton. Se você possui um financiamento de automóvel com parcelas em dia ou em atraso, nos procure, porque nós vamos te ajudar a economizar e a pagar por um valor mais justo. A Economy Assessoria é a única que garante a quitação, prazo de quitação em contrato, Cleiton. Ou seja, você já sai da nossa empresa, do nosso escritório, sabendo quando você vai ter o seu veículo quitado e quanto que você vai pagar a partir de então. Por isso a gente sempre diz, não passe aperto. Passe na melhor, passe na Economy. É isso aí. Chegou a hora de você conhecer o Foton Mini Truck, o melhor custo-benefício da categoria. De série, ar-condicionado, freios ABS, volante com regulagem de altura e profundidade, airbag, vidros elétricos e até som MP3. Tudo o que você precisa para transportar bem aqui na cidade. O caminhão urbano que está dando o que falar em todo o país, ainda pode ser dirigido por qualquer motorista com habilitação categoria B. Pra você rodar tranquilo, o Foton Mini Truck é fabricado no Brasil, no Rio Grande do Sul, com os melhores equipamentos e peças do mercado. Motor Cummins, Diferencial Dana e Câmbio ZF. Além disso, é extremamente econômico, confortável e tem um baixo custo de manutenção. Ah, e é o único da categoria com cabine basculante. Esse que eu estou dirigindo está com um baú, mas o chassi suporta qualquer tipo de implementação na medida para a sua empresa. Sempre com peças e serviços garantidos pela Tagua Service, com mais de 25 anos de tradição. Surpreenda-se com tudo que um caminhão Foton pode te oferecer na Tagua Service, uma empresa do grupo Tagua Motors. Saiba mais pelo site ou WhatsApp 3399-9200. Você sabia que por trás de cada moto ou carro vendido no Distrito Federal, existe o trabalho do Sinco Dívida F? O sindicato representa hoje 129 concessionárias e gera milhares de empregos, além de colaborar e muito para o desenvolvimento da região. Hoje, as concessionárias do Distrito Federal geram aproximadamente 7 mil empregos diretos e 28 mil diretos, além de contribuir gigantemente com a arrecadação de impostos aqui no DF. Numa concessionária, nós geramos os mais variados tipos de empregos. Nós geramos empregos em área financeira, em área administrativa, empregos de vendas de veículos, novos de veículos usados, no pós-vendas com técnicos. Enfim, nós temos uma variedade gigante de empregos. Existem inúmeros casos, dezenas de casos, de pessoas que começaram como estagiários, como auxiliares, e hoje se tornaram até diretores em concessionárias. Um orgulho para o Sinco Dívida F representar todas essas concessionárias. Sinco Dívida F, realizar sonhos é o que nos realiza. A mais nova e moderna concessionária Volkswagen, no Centro-Oeste, te espera de portas abertas. A Saga Volkswagen, ao lado do Parque Design, ainda tem taxa zero para toda a linha SUV. T-Cross, Nivus, além do novíssimo Taos. Pensou Volkswagen? Pensou Saga Epiaçu. Sua T-Cross Comfortline, com entrada de 50% e 24 sem juros. Outra coisa, veículo à pronta entrega, só aqui na Saga Epiaçu Casa de Amigos. A Saga Volkswagen também é tecnologia pura. Por essa tela de autodefinição, você consegue configurar o modelo dos seus sonhos, escolher a cor, por exemplo, os opcionais, e tirar todas as suas dúvidas antes de fechar negócio. Legal, né? Seja bem-vindo à nova Saga Vox, Casa de Amigos. A CVP é a primeira concessionária Fiat de Brasília. Tradição e qualidade para você comprar o seu zero quilômetro ou seminovo de forma segura e com taxas e condições imbatíveis. A CVP também possui descontos exclusivos para CNPJ, produtores rurais e PCD. Ela ainda garante a compra do seu carro, de qualquer marca, com a melhor avaliação do mercado e com troco na troca. Na hora de cuidar do seu Fiat, a CVP também é o melhor destino, com estrutura de ponta e mecânicos altamente treinados. Ah, e se você acha que toda concessionária é cara, aqui não. Com a linha de peças genuínas Classic Line, a CVP garante preços equivalentes aos das oficinas não autorizadas. CVP. Há mais de 40 anos, a sua concessionária Fiat no Pistão Sul, em Taguatinga. Cuidar do seu carro não é uma tarefa simples, mas o Grupo Santa Fé está aqui para fazer isso por você. Aqui você encontra localização privilegiada no Cia Trecho 3 e uma mega estrutura de 4 mil metros quadrados. Sem falar na mão de obra especializada, com os melhores equipamentos do mercado. Aqui você tem uma atenção especial com lanternagem, pintura, mecânica geral e garantia de 2 anos na pintura do seu carro. Para fechar, na hora de pagar a conta, você ainda pode dividir em 12 vezes no cartão de crédito, para não pesar no seu bolso. Cuide do seu carro no melhor custo-benefício da cidade. Grupo Santa Fé, seu carro novo, de novo. Se você quer adicionar uma pitada de emoção no seu dia-a-dia, chegou a oportunidade que faltava para você sair de Yamaha zero quilômetro. Aqui na Tecara e Yamaha, você acha o modelo que mais combina com você. Dos scooters, as esportivas e com condições incríveis. Se liga, Phaser 150 UBS 2022, uma moto linda e econômica para sua rotina. Pode ser sua em pequenas parcelas de 645 e 94. E sabe quanto você precisa dar de entrada para financiar essa moto? Nenhum real. É isso mesmo, entrada zero e você ainda leva o emplacamento grátis. Quer mais? Mega oferta especial para limpar o estoque. Últimas unidades 21-22, MT-07 ABS e R3 ABS. Com bônus de até R$ 3.000, taxa de financiamento a partir de 0,49% e emplacamento por conta da Tecara e Yamaha. Está esperando o quê? Não perca mais tempo e venha para a Tecara e Yamaha, porque aqui você já sabe, né? Oferta de verdade? Só a Tecara faz. O Coringa dos Pneus tem uma linha completa de pneus para você ou para a sua empresa. O Coringa vende pneus para carros de passeio, caminhonete, SUV, caminhão, OTR e máquinas agrícolas. São mais de 50 anos de mercado em oito estados brasileiros. O Coringa dos Pneus é revendedor oficial Bridgestone e Firestone e tem as melhores condições para te atender. Passe no Coringa. Está esperando o quê? Quando a rotina aperta, fazer as manutenções do carro fica ainda mais difícil. É ou não é? Para simplificar, a minha dica é contar com a Landtech. O Centro Automotivo, especializado em veículos premium, além de duas unidades, tem uma oficina móvel para te atender onde você precisar, seja em casa ou no trabalho. A van é equipada com ferramentas importadas para a realização de revisões e serviços rápidos, como suspensão, freios, troca de bateria e de óleo. Tudo feito pelos mesmos mecânicos que você encontra aqui na Landtech. Para saber mais e agendar a visita da oficina móvel, basta ligar no 3045-5285. Landtech, onde a aventura começa. Quer divulgar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as sextas, à 11h40 da tarde e aos sábados, às 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília RedeTV. Ofertas Vrum, te ajudando a fechar o melhor negócio. OEuム. Elim. O